Boa noite, o canal Lendas e Mistérios traz mais uma lenda, uma lenda misteriosa. Hoje é a vez da lenda da velha da barrageira. Esta lenda é muito contada entre os funcionários e hóspedes do luxuoso hotel tropical em Manaus. Diz-se que anos atrás esta senhora e outras pessoas moravam à beira do Rio Negro, até que certo dia tiveram que vender suas terras para a construção do hotel tropical. Todos os moradores aceitaram vender, menos uma senhora que se recusava a deixar o lugar onde vivera desde sua infância. Ela tentou de todas as formas não sair do seu lugar, mas não teve jeito. A pobre senhora estava sendo praticamente obrigada a sair, mas devido a sua grande recusa de sair de sua terra e talvez até mesmo pela idade, ela acabou falecendo no local. Quem já viu o espectro diz que ela é uma senhora de aproximadamente 80 a 90 anos, que surge nas madrugadas do hotel, assombrando a todos do lugar. Quem já viu diz que ela é idosa, vestida com roupas bem simples e o cabelo desgranhado. Ela apaga as luzes, faz barulhos nas portas, dá descargas nos banheiros, caminha nos corredores, tudo para espantar os que ali se encontram. É como se ela quisesse dizer, me tiraram daqui, mas não deixo vocês viverem em paz. Dizem que às vezes aparecem palavras escritas nos espelhos dos banheiros, pedindo ou até mesmo mandando para que eles saiam. A lenda também conta que a velha da barrageira, às vezes sai para a rua e pede carona aos motoristas. Dizem que ao entrar no carro, ela permanece sempre de cabeça baixa e sem falar nada. Só quando chega em frente ao hotel, ela pede para o motorista parar. E ao olharem para ela, é que vem o susto, pois dizem que a senhora tem dois algodões no nariz. Dizem que ela parece ter saído do túmulo. Imaginem a cena. Mas, tirando o susto, ela não faz nada. Desce do carro e entra, atravessando o portão na frente de todos que estão ali, para verem que ela é um fantasma. Ao que parece, ela quer se mostrar assim. Os funcionários, mesmo sentindo medo, já estão muito acostumados com a velha da barrageira. De acordo com a lenda, ela nunca vai deixar o hotel, pois o objetivo dela é assombrar o lugar. Porque ali, anos atrás, era sua casa, antes da construção do hotel. E do jeito que ela se recusou em sair em vida, seu espírito não pretende sair de lá. Esta é só uma lenda. Não sei se é verdade. Mas o que sei é que tem pessoas que são tão apegadas ao lado material, que muitas vezes o espírito permanece nos lugares assombrando. Boa noite. Inscrevam-se no canal, deixem um like, um comentário, compartilhem com seus amigos. Se não, a velha da barrageira vem à noite puxar o pé de vocês.